Oi gente, hoje é quinta-feira, dia de TBT na TV Caprichoso. Ninguém gosta mais deste boi do que eu. Ninguém gosta mais deste boi do que eu. Aqui recordamos grandes momentos de nossa história e destacamos a trajetória de pessoas que ajudaram a erguer o boi negro de Parintins. Sim, nós somos o boi negro, somos a presença africana na Amazônia. Temos orgulho da nossa cor e não negamos a nossa história. Já diria a toada do povo caprichoso. Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo. E o dono dele é o povo. Nasceu da rua, livre, leve e solto. Pra quem quiser brincar, tá aí o Caprichoso. Hoje, a TV Caprichoso traz com muito orgulho a forte presença e contribuição dos negros para a Amazônia e a festa do boi caprichoso. E quem vai nos ajudar a narrar esse TBT especial é o pai Francisco do Caprichoso, Fábio Modesto. 54% da população brasileira é negra. Isso é um dado do IBGE. Mesmo sendo a maioria, nós negros ainda não ocupamos o lugar de destaque em diversos territórios, incluindo a nossa própria festa. Ah, que batuque é esse? É o boi da macumba. O que negritude tem a ver com a festa? Quero a Amazônia de volta. Como se a herança negra na Amazônia fosse inexistente. Seria racismo? Por um povo sofrido, escravo e sentindo de um canto primeiro. Axé de nós ao mundo inteiro. Axé de nós ao mundo inteiro. Assim, o boi caprichoso termina o verso da toada Axé de nós, tributo à liberdade. É uma composição de 1988. Neste ano, o tema fazia alusão ao centenário da abolição da escravatura. Depois de tanto tempo, a gente continua batendo na mesma tecla, precisando que novamente o caprichoso volte a falar sobre isso. Bate uma certa tristeza e vê que vai precisar continuar batendo na mesma tecla, poder sensibilizar esses corações empedernidos, como dizia minha avó. Com convicção, posso dizer que o caprichoso representa o momento de transição mais importante que a nossa festa já passou dentro de uma história recente. O boi caprichoso, ele dá um salto no marco da história, que ele começa a valorizar os seus antepassados ancestrais. Ele começa a valorizar o que o negro batalhou, o que os negros que guiaram o boi bombarde parintins construíram. As religiões de matriz africana, o quilombo, a luta antirracista dos negros dentro dessa sociedade, onde muita, muito pouca gente se identifica como negro. Isso o caprichoso tem trazido de forma forte no seu discurso. Discurso posto em prática mais uma vez na segunda noite do festival de 2019. O tema, no Braseiro da Fé, Esperança é Minha Luz, exaltou a fé e a herança afro-brasileira. Um momento importante pela representatividade, respeito e como bandeira de luta de um povo historicamente excluído, marginalizado e invisibilizado. A gente sofreu muita retaliação, muita crítica a respeito da segunda noite. Porque não era folclore, a gente queria a Amazônia de volta. Gente, momento nenhum a gente deixou de falar de Amazônia, de estar localizado na Amazônia, mas o que a gente não pode fazer é fechar os olhos para que outros grupos culturais de igual relevância estejam presentes na Amazônia também. O povo negro tem grande contribuição na cultura dos povos da Amazônia. E o boi caprichoso deu essa luz, deu essa visibilidade ali no festival. O boi bumbá caprichoso, ele é um boi que está sempre se atualizando, se empoderando, entendendo que é de suma importância a pauta da negritude do negro, da referência do negro e do respeito do negro dentro do boi bumbá. Até então se aceitava o discurso sobre religiões africanas na Amazônia desde que elas estivessem invisibilizadas, desde que elas estivessem parcialmente escondidas. Mas isso daí nada mais é do que racismo novamente, racismo estrutural. Esse racismo estrutural que a gente traz como consequência dessa colonização tão atroz que nós tivemos, tão massacrante, segregadora que nós tivemos no nosso país. E a arte tem o papel fundamental de cutucar, de colocar o dedo na ferida. Se ela não faz esse papel, ela é mera decoração. Então caprichoso, quando ele chega e desperta essa discussão, ele está cumprindo o seu papel de arte, ele está cumprindo o seu papel revolucionário, provocativo. A gente também tem que ocupar esse espaço, que é de duas horas e meia, durante três noites, que o mundo inteiro nos assiste, para fortalecer o ponto de vista, sobretudo daqueles que foram historicamente marginalizados. Então estava na hora de levar o terreiro de verdade para a arena, estava na hora de chamar as pessoas do quilombo de verdade para a arena. E isso é que me parece que, num contexto político de muita radicalidade, levou a uma reação que foi muito virulenta, que foi muito negativa. E por mais que demonstrassem, em muitos deles, os seus racismos, camuflados de críticas negativas por isso ou por aquilo, ou por diversas outras áreas, mas eles mostraram a cara, muitos deles. É o racismo que as pessoas acabam cometendo quando falam que, ah, esse é um boi preto, ah, esse é um boi que cultua macumba na arena. A maioria das encenações, do contrário, eram negros sendo açoitados, eram negros ainda apanhando, eram negros tristes, acorrentados para baixo. E o caprichoso não, o caprichoso trouxe a cultura afro na sua toada, na sua representatividade do pai Francisco, da Catirina, do amo do boi, representando, da Paula cantando, do boi de negro dançando, da macumba, do tambor sendo tocado na arena. Então o caprichoso trouxe o protagonismo do preto para a arena, não trouxe o negro somente como um escravo, como o contrário ressaltou em 2019. E o boi caprichoso, sendo esse boi pioneiro em levar esses temas para a arena, nos enche de orgulho. E nos trazia o protagonismo que nós sempre merecemos. Ver a Paula Gomes, uma mulher maravilhosa, de um talento sensacional, cantando na arena do bumbó, com aquele cabelo, com aquele black ali, sabe, empoderada, com flores na cabeça, com... E a gente fica assim, cara, é isso que eu quero ver, é isso que eu, enquanto mulher preta... E tu te coloca no lugar de crianças, e tu imagina bem assim, eu, quando crescer, eu quero ser que nem essa mulher. Nossa, que bom que eu sou caprichoso, né? Que bom que eu tenha a minha representatividade, de fato, ali na arena do bumbó, não só dentro, mas fora também. Eu sou da cor do meu boi. Eu sinto o maior orgulho de poder dizer, eu sou caprichoso, tenho orgulho de ser desse boi, dessa cor preta. Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo. E o dono dele é o povo. A cor desse veludo é a cor que carrego no meu corpo com muito orgulho. Pra quem quiser brincar, tá aí o caprichoso. E TBT mais emocionante, Adria. Inclusive, quero agradecer todas as pessoas que contribuíram com essa discussão, e também o nosso pai Francisco, Fábio Modesto, que é jornalista formado aqui em Quarentins. É sempre uma grande emoção poder falar e expressar abertamente, reconhecer, Marcos, a grande contribuição que o povo negro tem na construção cultural da Amazônia e do Festival de Quarentins. E aqui, eu quero abrir um parênteses pra agradecer ao boi caprichoso e falar do meu orgulho enquanto mulher preta, enquanto mãe catirina do caprichoso que eu tenho, no meu reconhecimento enquanto mulher, da minha ancestralidade africana, eu devo ao boi caprichoso. E é uma honra ter você como parceira aqui na TV Caprichoso. Obrigada, amigo. Esse foi o nosso TBT Caprichoso. Acompanhe as redes sociais do nosso boi. Fique por dentro de tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.